Pai, pai! Fala, meu filho. O filho do senhor sempre fala que eu tenho que ser corintiano, hein, pai? Porque o Corinthians é o melhor time do mundo, filho, é o timão! Mas o Corinthians só foi rebaixado pra segunda divisão, e o apelido timão não é porque o símbolo do Corinthians é um timão de navio, hein, pai? Bem, é verdade, mas nós somos rebaixados por causa de uma parceria com um fundo de investimento chamado MSI, que desgraçou o Corinthians, meu filho. Ah, mas pai, não foi a MSI que comprou o Tevez, o STJD e o Márcio Rezende Freitas pra garantir o título nacional de 2005, pai? É, foi, mas depois... Mas não importa, meu filho. Nós somos a maior torcida de São Paulo e a segunda maior do Brasil. Ah, isso é legal, né, pai? Mas a Índia e a China são os países mais populosos do mundo e nunca ganharam uma Copa, né, pai? E a Itália, que é um país pequeno e com menos torcida, já tem quatro mundiais, né, pai? É, 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 filho, tá certo, tá certo, filho, tá certo, tá certo, tá certo, porra. Não, calma, pai. Você tá bloco só porque o Corinthians não é nada disso que o senhor pensava, né, pai? Para com isso, filho, nós já fomos campeões mundiais. Ah, sério, pai? Quando? Em 2000. Que legal, então nós também ganhamos a Libertadores de 99, né, pai? Não, na verdade quem ganhou a Libertadores de 99 foi o Palmeiras. É, tu não sabe que nós nunca ganhamos uma Libertadores em mais de 90 anos de história? Mas então por que o Corinthians jogou esse Mundial de 2000, pai? É, é que nós fomos convidados para jogar porque ganhamos o Brasileirão de 98 e tínhamos o apoio de um grupo de investidores estrangeiros que precisavam colocar o Corinthians lá. E o Vasco ganhou a Libertadores de 98 e também foi chamado, entendeu? Ah, entendi. Então na Europa chamaram o campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 98, pai? Sim, mas também chamaram o Manchester que venceu a Liga em 99. Ah, então por que não chamaram o Palmeiras? O campeão sul-americano de 99 não foi. O campeão do Corinthians que nunca passou de uma semifinal de 2000. Não sei, meu filho, não sei, mas que merda, pai. Para com isso. Então o Espanhol não foi sério, né, pai? Não teve critérios para a escolha dos clubes, mas o Corinthians ganhou do Manchester e do Real Madrid, né, pai? Não, na verdade ganhamos o perigoso Racha-Caça-Blanca. Um gol roubado, a bola não entrou. Empatamos com o Real Madrid no Morumbi e graças ao Anelka que perdeu um pênalti depois goleamos o poderoso Alnasser por 2 a 0. E não foi lá, nós ganhamos de quem, pai? É, na verdade nós não ganhamos, né, filho? Nós empatamos 0 a 0 com o Vasco no Maracanã e nós ganhamos no pênalti. Ah, e quem foi o herói corintiano que fez o gol metido, meu pai? Ninguém, na verdade o Edmundo chutou para fora e nós ganhamos, entendeu? Ah, mas este ano comemoramos 30 anos do título de 77. Que campeonato é esse? Foi tão importante. Foi o Campeonato Paulista. Saímos de uma feira de 22 anos sem título com gol do Basílio contra a fantástica Ponte Preta do 77. Ah, sim. Mas não foi nesse jogo que o Rui Rey, artilheiro da ponte, se vendeu e foi expulso logo no começo do jogo para não fazer gols. E assim ajudou o Corinthians, pai? Foi, seu filho da puta, mas daí! Pai, pai, pai! Esse ano o São Paulo completou 30 anos do primeiro título brasileiro. Que conquistou e ao invés da festa em camisa comemorativa ganhou mais um. E agora eles são pentas, pai. Foda-se São Paulo, filho, foda-se. Eles são bambis. Bambis. O Rick, bambi, sabe? Mas eles me dizem que o São Penta brasileiro treina libertadores e treina o mundo. É verdade, pai? É, é verdade, meu filho. É verdade. Ah, é verdade também que se não fosse um tal de grafite atacante de São Paulo, nós estaríamos na segunda divisão do Paulgestão também, pai? Tu não quer falar de Fórmula 1, meu filho? Fala outra coisa. Ah, o Rubinho é corintiano, né, pai? Puta que pariu! O Rubinho é corintiano, o melhor piloto brasileiro da atualidade, Felipe Massa, é São Paulino. É? Vamos falar de futebol mesmo, né, pai? Não, calma lá, só um pouquinho. O Senna, a Ayrton Senna era corintiano, rapaz. Corintiano, Senna. Me contaram também que como corintiano ele não aguentou. Em 93 mil São Paulo, conquistou o Bia Mundial, o Paulgueira saiu da fila em cima do Corinthians. Aí percebeu que não adiantava, torcer pra esse time e enfiou o carro no muro. É isso, né, pai? Ah, é, é, é. Não, calma, pai, calma. Vamos passear, me leva lá na estádia do Corinthians, me leva? Nós não temos tarde, pai. A gente tem machaca lá, que a gente apelidou de fazendinha. É isso que a gente tem. Chega, pai, chega, se não dá. Nós não temos tarde, não temos time. Nosso título mais comemorado é o Paulgestão roubado. O nosso quarto no título brasileiro não foi mais roubado ainda. Nós somos o único time grande da capital polícia que não tem libertadores. A nossa torcida é a segunda do país e de nada adiantou. A torcida do São Caetano é o desses melhores jogadores antigos para a finalidade de libertadores. O nosso torcedor mundial é uma fraude. O maior ídolo da nossa torcida do século XXI é argentino. A nossa torcida é a segunda divisão e tu ainda quer crescer elemanidiano, pai? Que é o Paulgestão roubado, pai? Posso fazer mais uma pergunta, pai? Pode, meu filho. Pode fazer sim, meu filho. Que time torce aquele filhão da puta, aquele presidente Lula? É ruim! É ruim, 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 é ruim.